Música Todo cachorro precisa de um dono Todo papel de hênimo precisa de um cu E eu só preciso de você Na moral, cansei, minha vida tá complicada Minha mãe reclama que só ela faz tudo em casa Minha professora quer me estudar Meu Deus, meu Deus, quem é você? Eu sou o Cris L O Cris L que eu conheço? Ele bate a cabeça Quer que eu bata então, cabeça de xereca? Eu quero! Não, 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 não Não, amor Você não precisa bater a cabeça pra mostrar que você é o Cris L Meu Deus, meu amor, Giovanna Chiff Sim, vida Sabe o que você faz, amor? Bate a cabeça na panela Mas como assim na panela? Ah, sim, vida Se tá ruim pra você, caga-sangue Imagine pra mim Que não pega ninguém E tem fama de pegador Não aguento mais Mãe, eu quero um bairro Não aguento isso Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Não pode fazer nada Você é louco? A pandemia fala pra gente ficar em casa Porque você insiste em ficar na minha mente Pega, pega Pega, pega Caralho, Grigelli da África, que cê ficou malandrão, só faltou um grau na sua boca 100% da sociedade, depois que compra um brand de crochê, acha que fica malandro Você não precisa de um boné para ser malandro Ô Luciano, o que você tá fazendo? Rancando mel da abelha Rancando mel da abelha? Mas isso daqui nem tem mel? Tem sim Não tem não Luciano, tem uma abelha bem na sua orelha Ai, misturação de bosta, tem um mito sorrago Ai, isso é engraçado Cara, a gente é muito feio Mas a gente é feio, né mano, mas a gente é feio com o estilo A gente é feio com o estilo Sabe de uma coisa, eu vou deixar a gente bonita agora Cara, vem com a sua bala, vai com a sua bala Caralho, mano, a gente tá muito chave É mano, sabe como é que vai ficar mais chave Mais chave Tira o boné e o Juju, mano Eu sou o Juju Tô falando É vim assim, ó Caralho, agora tá chave Enxadão e ela gosta disso E eu morro só pra foder comigo Bora no tatuado, piquete eu vou vir Só pô na buceta de bicho Vai cuidar da sua vida Cadê a bolacha de caralho Eu não sei da sua bolacha E pô na buceta de bicho 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 Mas esse mesmo é um pobre mesmo Pobre com estilo Versão brasileira Ebert Picas Agora vocês vão ver a história de amor mais triste do mundo Parte 1 O que você quer, sua vadia? Então, cara Faz tempo que eu tô te olhando Eu olho as flores Eu olho o céu Eu olho a lua E vejo que tudo se encaixa no seu dovinho do lugar Eu sem você É igual a pica sem a bola Eu não consigo ficar sem Eu te amo Mas eu não quero nada com você, sua vadia Mas eu te amo Mas eu não quero nada Pode ir embora Pode ser Mas eu não quero nada com você Ai, ai, pode ficar tranquila Se você não me quer Pode saber Que sua amiga vai me querer Baby, eu tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Ah, sei lá que tá Calma, deram a bolacha, caralho Eu não sei onde tá sua bolacha, caga-sangue Fala direto com ele Filha cá, vitor cagado Eu te amo, seu papão É nóis Eu vou te matar ainda, seus africanos da África Será que ele vai matar ele por causa de uma bolacha? No próximo episódio, vocês saberão Eu vou te matar, seu pai, vai matar ele por causa de uma bolacha Eu vou te matar, seu pai, vai matar ele por causa de uma bolacha Tchau, tchau.